Orçada em quase 6 milhões de reais, a restauração da antiga Câmara de Vereadores de Florianópolis tem recursos federais através do PAC das Cidades Históricas e Contrapartida do Município. Antigamente o espaço era usado para abrigar presos e até 2005 foi sede do Legislativo Municipal. Fechada há pelo menos 7 anos, a área tem projeto para voltar a ser destaque no Centro Histórico da capital. Nós estamos fazendo agora o início das obras, da recuperação arquitetônica, tanto também da edificação da parte estrutural, a parte hidráulica, elétrica, enfim, todos os complementares. Depois de recuperada a parte estrutural, a Casa de Câmara e Cadeia vai passar por um restauro completo e deve ficar pronta até março de 2016. Aqui vai funcionar um museu resgatando parte do patrimônio histórico de Florianópolis, além de um espaço oferecendo serviços aos visitantes. Também vai ter uma ampliação nos fundos do prédio, onde a gente vai melhorar a estrutura para que no museu também tenha um bistrô gastronômico para atender melhor o visitante. A casa começou a ser construída em 1771 e é tombada pelo patrimônio histórico municipal. Além disso, o prédio é um dos três mais antigos de Florianópolis, ainda em pé. Então, o prédio é um dos três mais antigos de Florianópolis, ainda em pé. A casa começou a ser construída em 1872 e a parte de Florianópolis, ainda em pé. A CIDADE NO BRASIL